A gente vai lançar agora a Eri, ela não tá ouvindo nada do que eu tô falando E aí, vai chegar uma hora que depois que ela cantar, passar aquela emoção Eu vou pedir pra ela mandar um recado pro pai E aí, quando ela estiver falando, o telão vai se abrir E os tiriricas vão fazer um corredor E aí o Everardo, o tiririca, o pai dela, vai entrar Porque ele tinha que ver esse momento Esse momento é um momento muito especial na vida dessa menina E eu tenho certeza que ela vai ficar muito emocionada Quando ela souber que o pai tá aqui Então, gente, ó, não vamos deixar ela desconfiar que o tiririca tá aqui no programa, tá? Eu posso te chamar? Posso te chamar, galera? Posso te chamar? Então, ó, ela tá pronta, atenção Muito bem, então, com vocês no palco do Hora do Faro Ela que vai ser lançada agora pro Brasil inteiro Realizar um sonho de uma vida inteira Ela vai cantar pro Brasil inteiro Com vocês, Eri, Mariano, pode abrir o telão Vem, meu amor, vem realizar teu sonho Olha aí, mais aplausos, mais, mais, mais Eri, 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 Eri Eu senti o teu coração batendo daqui Eu tô muito nervosa Tá nervosa? Tô muito nervosa Você imaginava que isso ia acontecer com você? Quando você veio pra cá dar uma entrevista hoje Você imaginava que você ia estar aqui agora, no palco do nosso programa Falando pro Brasil inteiro Ó, aqui tem 300 pessoas pra te ouvir E mais milhares, milhões de brasileiros Que vão começar a acompanhar tua carreira Em todos os cantos do Brasil e do mundo O que que você tá sentindo? Fala pra mim Rodrigo, eu não imaginava Eu vim dar uma entrevista Fazer uma entrevista pro R7 Eu não entendi nada Você tá nervosa com a sua estreia de cantora? Tô, tô um pouquinho Tá? Então vem cá Vem cá, porque tá chegando a hora Eu sei que tem pessoas muito especiais Que você gostaria que estivessem aqui Né? E eu achei tão lindo o que você falou do teu pai Assim, você 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 tem muito orgulho dele, né? Tenho muito Muito, muito, muito Da onde vem esse orgulho? É da luta? É do que vocês passaram juntos? É de você ver o que o teu pai fez por você? Pela família? Sim É da luta Por ele ser Esse homem que Ele é um bom pai Ele é um bom esposo Ele é um bom filho Ele é um bom amigo E você se espelha nele? Muito O que você acha que o teu pai tá sentindo agora? Ele deve estar lá no Ceará? Te assistindo? Sim Não sei O que você acha que ele tá O que você acha que tá passando pela cabeça dele agora? Eu acho que ele tá Orgulhoso E se ele estivesse aqui O que ele diria pra você agora? Segundos antes de você Mostrar esse teu vozeirão Pro Brasil inteiro Eu acho que ele E falaria Vai filha Arrebenta Arrebenta Chegou a tua hora Então eu vou dizer a mesma coisa Eri Arrebenta Porque Chegou a tua hora Chegou o teu dia E você vai ser lançada Agora Pro Brasil inteiro Vai cantar tua música E vai ter um monte de surpresas aqui Você tá pronta? Tô Tá pronta? Sim Então vem cá Porque antes da gente fazer o lançamento Antes de você cantar pro Brasil inteiro Eu quero pedir pra abrir este telão Quer ver? Vem cá Vem aqui comigo Vem aqui comigo Isto A gente preparou uma surpresa pra você Tá? Tá bom Pode abrir o nosso telão Por favor Olha só Meu Deus Acho que você Já viu essas pessoas, né? Sim Muitos Muitos Botaram a peruca em você? Eu não entendi nada Não tava entendendo nada Pediram pra você falar Menino lindo Pediram pra você falar Bestado Pediram pra você botar a peruca? Sim Te colocaram a roupa? Foi E aí apareceu um maluco lá com um bigode, né? Você Eu Mas Você sabe que O que essa fantasia representa? Sim Quando a gente vê Essa roupa Automaticamente a gente Dá risada Essa roupa é sinônimo de alegria Sinônimo de irreverência Sinônimo de De alguém que lutou muito pra chegar Ao sucesso Mas também Alguém que te inspirou muito, né? Demais E ó Eu tenho certeza absoluta Que o teu pai tá agora na frente da televisão Vibrando Torcendo Com você E eu quero que você venha aqui Que você olhe aqui pra esta câmera aqui E que você mande um recado Abre o teu coração E fala pra gente Pra quem tá em casa Quem é o Tiririca? Quem é o teu pai? Ou melhor, Tiririca não Quem é o Everardo? Que eu também conheço E sei o quanto que ele batalhou Pra chegar onde ele chegou Fica à vontade E abra o teu coração Pro teu pai Everardo Tá bom Rodrigo É... O Everardo pra mim É um exemplo de Ser humano É o homem que eu mais amo Na minha vida Eu te amo muito, meu pai Muito Obrigada, obrigada por tudo Eu quero, eu quero, eu quero muito te dar orgulho Eu te amo demais, demais, demais Obrigada por tudo Iri Iri Oh, meu Deus Esse encontro a gente estava esperando Esse momento Esse momento de filha, de fã, de ídolo, de pai A gente estava esperando muito E é claro que ele tinha que estar aqui É claro que o Everardo É claro que o Tiririca É claro que o teu pai Tinha que estar aqui nesse momento tão especial Você acha que ele não vinha? Ele tá aqui desde o começo, teu pai, meu amor A gente tem fome Agora tá completa a sua estreia? É, é porque A galera talvez, assim, não entenda Mas é porque ela tá morando no Rio de Janeiro E eu moro aqui em São Paulo No Ceará, em Brasília E ela tá pro Rio, entendeu? Então faz tempo que a gente nem se vê assim A gente conversa muito por telefone WhatsApp, né? Que é o WhatsApp E eu curto os vídeos que ela coloca Ela tá... Cara, ela tá correndo atrás Isso é massa, cara Ela tá batalhando muito E você dá muito valor pra isso E eu acho bacana isso aí, entendeu? Até pra ela saber como é que funciona Não é porque é a filha do Tiririca Que tem que, entendeu? Então é por ela mesmo Eu tô feliz pra caramba muito, muito, muito Então agora eu quero que vocês fiquem abraçados assim Porque eu vou mostrar pra você de casa Muitas pessoas não conhecem a história dessa menina E também do Tiririca Então, o que a gente fez? Nós fomos resgatar e mostrar um pouquinho pra você de casa O nosso repórter, Humberto Foi lá pro Ceará Conversar com algumas pessoas importantes Na vida dessa menina E claro, na vida desse paizão Desse menino Desse menino Então, olha aí porque Agora vocês vão ver Porque todo mundo fala Ah, chegou no sucesso Tá fazendo sucesso Mas gente, vocês querem ver o que é dificuldade? Então assiste aí Abrem-se as cortinas E começa o espetáculo da vida Irilândia nasceu Praticamente No picadeiro de um circo Mãe e pai de circo, né? Irilândia, ela é o seguinte Como por ela ser a mais velha, né? Das mulheres Esse é o mais novo Ela foi a pessoa que pegou a fase ruim do nosso pai Porque o Tirulipa, ele morava com a mãe Então ele não morava com o meu pai, né? Ela que passou a fase junto com o meu pai Fome e tudo, né? Eu transei de tirar relógio do meu braço Não empenhar nas bodegas lá Pra poder comprar arroz, feijão e tudo E deixar empenhado Pra quando o ciclo estreasse Ou ganhasse dinheiro, eu ir lá Ela sofreu o que ele sofreu Basicamente E ela viveu isso tudo com ele Com três aninhos, ela ajudava ele a montar o circo, né? Pegava um estaco, levava pra ele Grade, essa pegada Eram tempos difíceis O circo era tão simples Que não tinha nem cobertura Os espetáculos eram feitos ao ar livre Não, não tem cobertura Não tem a parte de cima É chamado pano de roda mesmo Só o pano de roda Só em volta do circo Isso, é Era pequeno, era um porte pequeno Mas aí tinha palhaços Tinha malabares Tinha as mulheres fazendo os números, né? Aéreos Essa é a florentina Que é o tradicional do circo, né? Então como as condições eram bem poucas Era o que ele conseguia ter Então quer dizer, era um circo a céu aberto Circo a céu aberto Naquele tempo era assim Se chovia, não tinha espetáculo E sem espetáculo, não havia dinheiro pra comer Ele foi até a mercearia Mercearia Aqui pra gente é mercado Mercadinho E ele pediu Chegou até o rapaz da mercearia E pediu se ele poderia dar uma massa E leite Porque a filha dele tava com fome Ele não tinha condições de pagar no momento Aí o cara falou pra ele Não, você tem que me pagar agora Ele falou Não, minha filha tá precisando de leite E eu preciso desse leite No final do espetáculo Eu te pago E ele pegou e pulou o balcão Pegou a massa E explicou Olha, se eu quiser Você pode me levar preso Só que eu tenho uma criança aqui de cola E eu não tenho nenhum centavo Eu não tenho o que dar de comer ela Eu e a minha esposa passam Mas eu não tenho como deixar ela com fome O meu circo tá bem aqui Se eu quiser Você pode chamar a polícia Mas eu não posso deixar de dar comida A minha filha E aí ele pegou o leite Levou pra minha irmã Minha irmã tomou o leite E no final do espetáculo Ele falou Toma aí, ó Depois da estreia Meu pai pegou o dinheiro E pagou esse rapaz É, quem vê hoje o sucesso, né? Não imagina Essa fase foi difícil mesmo, né? Tiririca Hoje, sério Hoje é muito fácil É o que eu tava falando pra ti Hoje qualquer um é estrela, né, cara? Hoje eu acho legal Bacana Vai, né? As coisas vão evoluindo e tal Mas é complicado Nessa época era muito complicado Mas eu sempre fui um cara batalhador e um paizão Sabe? Eu sempre Eu sou um paizão, cara Eu sou um Um bom filho Eu sou um cara Então assim É Era muito duro, mas Tipo Mas eu vou falar Você venceu, meu irmão Venceu E hoje dá esse exemplo Pra todo mundo que te assiste Pra todo mundo que te admira E pros teus filhos que te amam E tão falando da tua história E quando eles acharam que a vida ia melhorar Veio mais dificuldade Pra piorar A Iris sofreu com um problema muito mais grave Que foi o abandono Olha aí o que aconteceu em Fortaleza Irilândia e seus pais Chegaram aqui em Fortaleza Apenas com a roupa do corpo Era preciso recomeçar Do zero Ele foi trabalhar no sinal Foi tentar reconstruir tudo de novo O trabalho de sol a sol Nos sinais de trânsito Não rendia E até comida Eles ficavam devendo Primeiro eles Eles pegavam Fiado, né? E depois pagavam Até a alimentação era assim Até a alimentação Então você já comia Devendo Isso E no final pagava O futuro Aqui em Fortaleza Era incerto Sem saber Sem saber Porque quando ele chegou Ele se contratou em um circo Mas assim Ele não sabia Se o cara ia aceitar Se o cara ia Deixar ele ficar ali Com a família É, pedindo a Deus Que renovasse E renovou Até que ele começou A fazer show De novo, né? Nas pizzarias Nas casas de humor Aí foi onde aconteceu De ele lançar a Florentina E acabou dando certo Tiririca e Rogério e a Márcia Se separaram Coube a mãe A guarda das crianças A gente ficou Um período Com a minha mãe Mas aí Depois Ela Deu a guarda Da gente Para o meu pai Na sua opinião O que aconteceu? Porque na verdade Quando eles se separaram Ele deixou tudo Que ele tinha construído Para ela Tudo 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 que a Florentina Deu a ele Que foi a música Que bombou ele Ele deixou com ela Ele falou Toma aí Que isso é o meu reconhecimento Por você ter me ajudado Tanto Você é a mãe Dos meus filhos De três filhos Deixou tudo com ela Só que ela Ela não tinha a cabeça Muito boa E aí ela perdeu tudo Foi fazendo festa Foi gastando E perdeu tudo Ficou sem nada E aí não tinha condição De criar a gente Por isso que a gente Veio morar com o meu pai Infelizmente Ela não Não ficou bem E como eu e a Minha irmã mais nova Morávamos com ela A gente acabava Ficando em casa só Ela gastava tudo Eu me mandava Ela gastava com bebida Gastava com outras coisas Entendeu E ela passava o dia na rua E às vezes esquecia Que tinha filho E ficava Não voltava Muito triste Muito triste A gente chorava e tudo A gente ligava pra ela Para com isso Mãe Volta pra casa E ela dizia Eu não tenho casa Não sei o que Acredito muito Que tenha sido depressão Não sei nem dizer Que foi que ela morreu Eu sei que foi de repente Ela era considerada rica Na época Muito rica Tinha tudo E aí acho que foi A depressão minha Mais uma história Você também foi pai E mãe Desses meninos Dessas meninas Porque a primeira A morar comigo Foi ela Ela Por ser a mais velha Então vi a mãe Fazendo aquilo E disse Pai Eu não aguento Eu não aguento Isso Me tira daqui E eu tava Recomeçando a minha vida Né cara No meio de toda essa dor A Eri ganhou um presente Né E o Tiririca Também ganhou um presente Que vale muito mais Do que qualquer dinheiro Nessa vida Olha quem vai Olha aí Melhor vocês assistirem Olha aí É o presente pros dois Olha aí Rodrigo Faro O destino queria Que todas essas crianças Se juntassem novamente E Foi Nos braços de Nana Que isso aconteceu Né Isso A Nana Quando começou a namorar O Everardo A minha sogra Coral Ele já tinha esses filhos aí Foi Ela Os filhos sempre falando pra ele Papai Namora a Nana Namora a Nana Porque aí ele já estava se divorciando Da esposa dele Pra gente foi uma bênção Receber eles Foi uma bênção Veio a Irlandia primeiro Depois veio os outros dois Por um lado É A nossa madrasta Ela meio que Como é que eu posso dizer Ela meio que Cuidou da gente Então A gente não sentia tanta falta da mãe Por ela cuidar Tão bem da gente como mãe Né Reuniões de colégios Era eu que ia Médicos Então era Eles A vida deles foi toda em função Foi tudo Voltado mesmo A gente montou Nossa família Né Então Quando eles mandavam cartinha De dia das mães Presentinho que o colégio dava Pra mãe Era pra mim Entendeu Eu vejo A relação da Nana Com a Irlandia Eu vejo De Nana Como uma mãe Pra Irlandia Eu acompanhei tudo dela Escola Médico Tudo eu e o pai Sempre muito presente Aí Aí me emocionou Irlandia Ela dava uma força Pra você Por ser mais velha Sim Porque assim Não é fácil Pra quem quiser Não é fácil Você receber Três crianças de uma vez Não é fácil Então você precisa de ajuda Precisa de pessoas Pra estar E eu trabalho com o pai Também deles Eu trabalho nos shows Eu viajo com ele Entendeu Então a gente Então a gente precisa De pessoas também Pra estar ajudando a gente Irlandia ajudou muito Na criação dos irmãos Também Graças a Deus Ela por ser maiorzinha Né Aí E se dá Graças a Deus Se dão muito bem Então lá Ela também ajudou Por ser mais velha Então ela buscava a gente Ensinava a dever Se eu pegava Me levava Na escolinha de futsal Foi bom tanto pra eles Quanto pra mim Quero falar com você primeiro O que que essa mãe Do coração Representa Significa hoje pra você Tudo Ela Ela é uma amiga É que é o mais importante É Tinha uma música Que eu ouvia direto Que era do sol Pra contrariar Cara Essa música Era fita Entendeu Então Eu gravei os dois lados Só Que eu sofri demais A separação foi muito Ruim pra mim Eu não entendia Quando a gente Quando a gente conquistou Com a mãe dela A gente conquistou Cara Aí a mulher endoidou Tipo Sabe O sucesso subiu a cabeça O dinheiro Eu não sei Mas Deus te mandou A Nana E já são Quantos anos já de relação? 22 anos 22 anos Que os tiririca Tá com a Nana Montou essa família Enorme De gente talentosa Mas agora tem o seguinte Quem pensa que a Irina inventou moda Ah, eu quero ser cantora só pra ficar famosa Quem pensa isso Não tem ideia do tempo Quanto tempo esse sonho ficou guardado Olha aí Rodrigo Faro Desde muito novinha Irilândia já dava sinais Que tinha talento de sobra Pra ser artista Afinal de contas Filhinho de peixe Peixinho é, não é mesmo? Mas no caso dela Não foi o humor dos pais Que ela puxou não E sim O dom de cantar Que vem da avó Minha avó Era cantora também Do circo Cantava todo tipo de música Se vestia de toda forma Ela fazia graça E cantava Entendeu? Subi na gaia Do pé do caju Santo Antônio Me diga Onde eu vou comer um pão? Ela cantava Cantava com um pandeirozinho Meu pai também E meus tios acompanhavam Com outros instrumentos Mas ela sempre puxou E ela cantava Já desde muito nova Ficava cantando Nossa, a Pequinha Que era medão Porque ela cantava A música Da, da, da A neguinha Da, da, da Aqui estão O negócio dos dedinhos Se bulia tudo Eu dizia Ó, a maior A vovó canta Você tem que cantar também Vai Ela se sauda Isso Vai Ela cantando Muito alegre Gostava muito de cantar De dançar Ela liderava os grupos Pra brincadeira Pra fazer teatrinho Ela liderava isso tudo Então nada mais Do que ela virar Uma grande artista Como ela tá buscando aí Dela Ela canta desde Desde pequena mesmo Tanto que Tem uma gravação Do nosso pai com ela Quando ela tinha nove anos Que é a abertura Do show dele até hoje Que ela canta O palhaço Na, na, na Aí é bem bonitinha Ela bem pequenininha Com a voz já afinada Sabe Será que ela Primeiro quis ser Esposa, mãe Pra depois cuidar Dessa outra parte Pode até ser Porque ela teve filho Muito cedo, né Ela tem três filhos Ela teve filho muito cedo Então pode ser que seja Ela primeiro quis Construir uma família Né Cuidar da família E depois ela seguir Esse sonho dela Que sempre foi um sonho mesmo Será que ela tá prestes Então a começar A realizar esse sonho Tá Tu é doida Ela é muito preparada Meu filho Eu já falei pra ela A voz dela é maravilhosa Todo mundo gosta De ouvir a voz dela Ela vai cantar agora Tá Ela vai cantar agora Prometo Só que antes dela cantar Eu preciso mostrar Umas pessoas Que querem mandar mensagem Pra você Tem um monte de gente Agora Que você achou Que teu pai tava lá Ou em Brasília Ou no Ceará Ou aqui em São Paulo Teu pai tava em algum lugar Vendo Mentira Teu pai tava aqui O tempo inteiro Né Já se encontraram Foi lindo Mas tem tanta gente Torcendo por essa menina Ó Assiste aí Olha aí Oi, amor Caraca, hein Tá no Rodrigo Fara, hein Que moral Passando aqui pra falar Que eu tô muito orgulhosa de você Que a sua fã número um Tá aqui E olha só As pessoas têm o costume De dizer que Ah, vai dar certo Vai dar certo Não Já deu certo Viu Você já é uma campeã Você já é uma guerreira Te amo muito, amor Vai Vai que é a tua Te amo Irlandia Calma Que você tenha paciência Que Deus te dê muita proteção Muito juízo Pra que você possa seguir seus sonhos agora Que Deus te abençoe sempre E que vai dar tudo certo E muita sorte pra você Muita sorte mesmo Do fundo do coração Eu te desejo Te amo muito Que coisa linda A hora é agora O Tiriricachoro É isso aí, galera Que acompanha o canal do Hora do Faro Gostaram do vídeo? Não se esqueçam De se inscreverem no canal Comente Compartilhe E ative a notificação Pra saber de todos os vídeos novos Tá bom? Toda semana Tem mais conteúdo Aqui no canal do Hora do Faro Pra você Beijão pra todo mundo E a gente se vê